O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Como está se desenrolando as eleições nesse pleito eleitoral de 2016 aqui em Tacos? Agora de manhã nós tivemos bastante problema com falta de mesários, mas contingência de urna nenhuma. Todos os problemas que se deram na urna a gente conseguiu resolver. A minha surpresa positiva é que os partidos entenderam a questão do não derrame de Santinhos. A cidade está limpa, está bonito de ver a cidade, a democracia fluindo tranquilamente. Um problema pontual ou outro a gente vai resolvendo. Está todo mundo trabalhando para tentar fluir bem a eleição e nós estamos resolvendo os problemas pontuais. Essa nova lei que modificou, que encurtou a campanha, o que isso alterou para vocês da justiça eleitoral? É benéfica também para o servidor? Olha, eu vou te ser bem franco, não é benéfica para o servidor. Para te ter uma base, nós tínhamos 65 dias para fazer registro de candidatura, convocação de mesário e toda a preparação técnica da logística e carga de urnas. Nós ficamos só com 28 dias para fazer isso, o serviço é o mesmo e a estrutura do tribunal é o mesmo. Então, para o servidor não foi benéfico. Nós estamos trabalhando muito acima da nossa capacidade para tentar colocar uma eleição de boa qualidade para o eleitor. E uma outra questão que é a questão jurídica. O senhor já estava aqui no pleito passado, nas eleições municipais. Um comparativo com o pleito anterior nessa questão de representações dos candidatos? Aumentou, diminuiu? Como é que foi isso aí? Olha, surpreendentemente, TAPES bateu o seu recorde histórico de representações. Não do meu tempo aqui, eu estou aqui há cinco anos. É na história da cidade. Nós nunca tivemos tanta representação. A média de oito a dez intimações dia, há mais ou menos três semanas, sem folgar. Agora de manhã já entrou outra representação. Então, a gente está se desdobrando, eu e a colega Juliana, que nós somos os dois do quadro. Então, eu estou na rua, sou obrigado a estar na rua esse período agora. Depois eu volto para o cartório, mas primeiro inicial sou obrigado a estar na rua para resolver esses problemas pontuais. E depois eu volto para o cartório e nós estamos nos desdobrando em cinco, seis, né? Eu costumo dizer que eu sou gordo, mas sou um só. Mas a gente está nessa. Somos dois e estamos nos desdobrando em quatro. Um, dois e estamos nos desdobrando em quatro.